Boa tarde, MADG! Boa tarde, MADG! Boa tarde, MADG! É nós, família DG! É o fantasma DG agora, viu, rapaziada? Para quem? Para Caban, empilando! Vai! Que babaca! Curi! Curi! Acora! O DG é antigo, eu sou das antigas, rapaziada! É o fantasma, era R&M, agora é DG! Vai pobre, bachão! MADG! Para! MADG! 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 MADG!